Fala galera do canal aqui em FountainSounds e hoje eu tenho um conteúdo um pouco diferente hoje eu vou estar fazendo o review da Ableton Push 1 e esse é um equipamento muito legal que eu recentemente consegui botar minha mão em cima e é o seguinte, eu não sou um grande fã do Ableton como todo mundo no meu canal sabe meu canal é voltado ao NFL, mas eu sou muito fã das controladoras da Ableton tipo minhas Acais, a PC20, a PC40, tem uma máquina ali, mas aquilo dali é outro instrumento isso aqui na real é outro controlador e aqui eu tenho o meu Ableton Push e o motivo que eu não gosto do Ableton, vou ser bem honesto com vocês, bem rápido é porque eu acho a interface confusa, obviamente qualquer dó é assim mas eu uso o FL há 7 anos, então pra mim o Ableton, toda vez que eu abro eu fico meu Deus, o que é isso? Eu consigo entender algumas coisas hoje em dia mas é difícil, mas eu vou falar porque eu comprei uma Ableton Push sendo que eu não sou fã do Ableton porque a controladora é maravilhosa, é simples assim eu não vi outro review aqui no Brasil da Ableton Push, então eu vou estar fazendo o meu aqui das minhas experiências que eu tive durante as últimas duas semanas que eu usei isso aqui todo dia beleza, vamos começar falando um pouco sobre ela construção de plástico em cima, mas de embaixo é metal mas não deixe de se enganar, essa porra pesa muito isso aqui é maior do que o meu MacBook 15 eu não tô com o meu MacBook aqui pra mostrar, mas o MacBook ele fica aqui, tipo desse tamanho então isso aqui é muito maior do que o meu computador beleza sobre os pads, eles são bem macios, mas eles não são tipo eles não são tipo duros tipo das tipo das APCs não, eles são bem macios é como se você apertasse e ele jogasse seu dedo pra cima então você poderia fazer tipo um beat nela sem menor dificuldade sobre os knobs são maravilhosos tá bom eles são infinite sliders então assim você pode arrastar pro infinito em ambas as direções isso é bom pra mapear dentro do Ableton beleza é, vamos falar de outras coisas também as funções que tem você tá vendo isso aqui, esse touch strip na real é um slider pode ser configurado dentro do drum rack pra escolher outros elementos ou pode ser usado pra fazer pitch toning você tem um tempo aqui em cima você mudar o tempo da sua track não sei se vocês estão percebendo ali em cima mas tá mudando e aqui também ele mostra o tempo então basicamente o legal da sua controladora é que você não precisa olhar pro Ableton em nenhuma instância beleza vamos dizer que eu queria agora adicionar um novo device então eu vou fazer o seguinte eu vou clicar em device na real eu vou clicar em device clica em device ai ai mentira add track beleza aí você pode escolher vários instrumentos por exemplo ele vai tá dando uma olhada em todas as suas listas então ele pode vir aqui do sampler ao max live ele pode ver seus plugins que você tem se você quiser carregar alguns plugins ele tem toda a sua lista aqui dentro então eu vou ser bem simples aqui eu vou carregar um drum rack core library normal e vamos pegar um 909 aí você clica no verdinho deixa ele carregar isso demora um pouquinho mas na real demora um pouco porque o Ableton é o problema e não Ableton puxa beleza e carregou o que nós temos aqui nós temos aqui o nosso set loop então esse aqui é o tamanho do nosso loop pode ser duas barras ou quatro barras ou seis barras ou oito barras mas você tem que clicar com os quatro botões ao mesmo tempo ou pode voltar a ser só um beleza aqui a gente tem nosso sample pad deixa eu ligar o revolução no headphone beleza isso aqui é bem simples bem legal vou dar um pause aqui um dos botões que nós temos aqui no nosso user interface é o accent e o accent significa o que? que ele fixa a velocity então ao invés de eu clicar eu sempre vou clicar e vai estar no mais forte possível então basicamente a velocity vira 127 beleza aí para sair desse menu aqui é só você clicar o device e você está fora agora você tem todas as opções que você teria no lado do seu drum rack que você tem aqui para você ver então o volume do seu sample e o de caralho é quatro vamos montar aqui um beat bem básicozinho para vocês verem como é que é a montagem de beats aqui ele, isso aqui é o nosso sampler na real, isso aqui é o nosso sampler não, desculpa isso aqui é o nosso drum machine beleza como é que isso aqui funciona? a gente pode ou clicar nele vamos dar um play nele então está vendo que ele está assim? bem simples é aquela coisa que eu falei você segura no sample que você quer e você pode mexer no volume ou você pode fazer um cut nele ou você pode fazer um attack nele e o decay dele beleza mas isso aqui é bem legal então tem outras coisas que a gente pode fazer obviamente um dos motivos que eu mais gosto é porque eu tive muita dificuldade quando eu comprei minha machine 1 foi o beat dela porque a navegação dela é uma porcaria a navegação aqui embaixo é muito ruim então isso aqui é uma coisa que ganha para mim na hora que eu quero fazer um beat aqui mais rápido então por exemplo eu tenho minhas trajetórias aqui eu posso fazer 1 barra 8 1 barra 4 1 barra 32 e tudo entre eles beleza então deixa eu montar um beat aqui mais rápido ainda beleza agora se você acha que está muito repetitivo você pode clicar double o que ele faz? ele duplica o tamanho do seu sample então agora você tem 4 barras 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 aí você pode clicar no seu sample e fazer a mixagem dentro do bus beleza agora vamos dizer que eu queira outro instrumento vocês estão vendo que eu não estou mexendo no mouse e o mouse está aqui por um motivo eu vou clicar novamente e adicionar uma track agora eu vou poder escolher um instrumento ou qualquer outra coisa vamos ver o que eu tenho aqui na minha casa dos instrumentos aí eu posso vir aqui nos meus plugins aí eu tenho todos os meus arquivos aqui pode ser corg, massive, native instruments xfr pegar um serum aqui e boom o que ele vai fazer? ele vai criar um serum para você então ele adicionou uma nova track aqui e agora você tem um serum beleza vamos escolher qualquer preset que eu tiver aqui escolher um serum pode ser esse, será? vou pegar esse daqui beleza como é que você vai? agora você tem o session view assim como você teria numa a pc20 mas você clica de volta em note beleza mas isso aqui parece um pouco confuso eu vou explicar um pouco como é que isso aqui funciona tá bom? primeiro a gente vamos voltar aqui no nosso coisa beleza se você quiser abaixar o volume clica no volume aqui em cima você vem no seu serum você abaixa o volume aqui nessa nova sai tá de volta aqui então você pode voltar no browser e desligar o próximo beleza tranquilo vamos resolver isso aqui isso aqui pode parecer um pouco confuso agora isso aqui é muito legal na hora que você vai compor uma melodia porque a melodia já tá no tom certo e como é que você funciona isso? você clica em scale tá bom? segura scale você tem vários scales major, minor, dorian, multissexual, polyphonic uma porrada de coisa vamos dizer que eu quero um major G que na real é onde eu faço a maioria da minha extract e agora tá vendo que tudo isso aqui tá certo então isso aqui é minha root note isso aqui é meu G isso aqui é meu G da casa assim mas digamos que isso aqui seja muito fácil se você quer tocar um pouco fora você pode desligar o in key e agora todas as notas acesas são as notas dentro da casa correta dentro da escala correta as notas não acesas são as notas fora da casa incorreta então basicamente é melhor eu tocar aqui beleza agora que você tá aqui como é que você pode compor um beat? tem algumas maneiras que você pode fazer isso o piano aqui funciona de dois jeitos ele funciona daqui pra cá e daqui pra cá como assim? vocês perceberam? então isso aqui seria a menor nota e aqui seria a maior casa tipo, é bem simples agora vamos compor um beat digamos que eu queira fazer alguma coisa mais melódica então isso aqui é uma corda beleza agora vamos só treinar um pouco com o metrônomo que você pode ligar aqui e dar um play clica pra gravar beleza e agora você tem sua escala toda gravada mas você percebeu que ficou um pouco esquisito o que você pode fazer? você pode clicar com as notas e ele vai acertar todas as suas notas de volta na casa certa então vai ficar mais ou menos assim agora vamos dizer que eu não gostei disso que eu acabei de fazer eu posso literalmente clicar em delete e ele vai deletar e vamos testar outra coisa e vamos testar outra coisa beleza beleza gostei agora eu quero adicionar um novo instrumento como é que eu vou fazer? naquele mesmo esquema add track vamos escolher um novo instrumento aqui vamos pegar vamos pegar qualquer coisa que tiver aqui deixa eu ver vamos pegar um piano primeira opção que aparecer vamos clicar e a gente pode fazer um jam em cima deixa eu só abaixar o volume dele e eu acho que ele está muito alto e eu acho que ele está muito alto agora eu tenho um beat feito obviamente eu não gravei isso porque ficou todo tosco mas agora digamos que eu queira voltar e eu queira editar meu drum pattern o que eu posso fazer? eu vou clicar de novo em duas novas então basicamente ele limpou e agora vamos dizer que eu queira ficar um pouco mais criativo então vamos lá e aí vamos clicar repeat aqui ó bem vamos lá vamos achar outro som vamos lá 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 e aqui você tem toda a possibilidade de fazer o que você quiser e se você é uma das pessoas que também gosta de reverberto e delay você pode adicionar e você pode adicionar e você pode adicionar novos midi tracks aqui atrás então basicamente você pode ter mais efeitos esse tipo de coisa mas gente é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo uma pequena demonstração aqui do da Ableton Push eu acho que é uma das melhores controladoras do mercado com certeza é melhor do que a Machine é melhor do que a PC imagina que essas duas aqui tem um filho pum sai essa controladora aqui porque você tem todo o session view dela e você tem toda a opção de fazer o vídeo em cima dela mas é isso gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa o like aí se inscreve no canal valeu gente e até a próxima